Bem-vindos, maltinha, ao terceiro episódio de Eurotrack Simulator 2, com a segunda temporada, desta vez, pelo Brasil. Malto, obrigado a todos por um fantástico apoio e bora, vamos continuar, até porque temos que ir descansar, né? Temos que ir descansar, bora. Eu já marquei a rota para a gente ir descansar. Temos ali um sítio que tem uma cama, malta, mas é a garagem e nós não temos garagem. Portanto, eu nem vou comprar aqui a garagem. A garagem vai ser comprada noutra cidade. Tem aqui um posto de combustível, malta, mas não tem sítio para descansar. Portanto, temos que ir com... Temos que ir com... Bora. Temos que ir a outra cidade para descansar. Bora. Estamos aqui com este caminhão dos transportes Pombalense. Entretanto, já há cegada aqui à frente. Este Zé não sabe o que é que há de fazer à vida dele. Se há de seguir em frente, se há de virar. Bora. Temos que subir o passeio, né? Temos que calgar a confusão. Ali tínhamos uma oficina e um stand, mas não tem sítio para dormir. Portanto, temos mesmo que ir... Temos mesmo que ir além. Bora. Entretanto, eu estou muito cansado. Vamos ver se isto vai correr bem, né? Malta, obrigado a todos por um fantástico apoio. Hoje, este vídeo não vai ter edição, porque isto está a sair nas minhas férias. Portanto, eu não vou ter tempo de estar a editar. Vamos ter que sair aqui. A ideia será a gente ir descansar. São mais 49 minutos. Malta, isto vai ser difícil, porque pronto. É mais provável é eu adormecer, né? Bora. Ah, é traço contínuo, malta. Não me interessa, senão a gente nunca mais sai daqui. Isto não se faz, ok, malta? Não façam isto na vida real. Pronto, agora já estamos dentro da... Vamos abrir e ligar aqui os máximos. Vamos tentar ir o mais rápido possível, não é? Eu sei, sei. Eu sei que eu estou a ficar cansado, mas o que é que és que eu faça? Não posso fazer nada. A não ser acelerar, não é? Ah, porque é que voltaste a ter ativado o descanso, malta? Para ser um pouco mais realista, não é? Acho que sem ter o descanso ativo, malta, não era o suficientemente realista. Assim é mais realista. Caraças. Estava a ver se estava a gravar, malta. Já ia batendo. Já ia batendo. Entretanto, malta, no canal, tivemos duas lives de Farming Simulator 22. Se não viram, malta, passem lá a rever. O que é que? Sh. Oi, 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 oi. Oi, segura, segura, segura. Ehehehe. Ehehehe. Para. Mais 160 paus de multa. Aqui, malta, não há hipótese. Aqui não... Não podia fugir da multa, não é? Bora, 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 bora. Vamos ter que ultrapassar na curva e rezar para que não venha ninguém de frente. Vamos ter que ultrapassar na curva e rezar para que não venha ninguém de frente. Não. Ok, agora aqui acho que é para ali. Aliás, para ali não, malta. Eu vou descansar já ali naquelas, que aquelas são mais perto. Eu acho que dá para entrar ali à frente, certo? Bora. Olha só que isto parece que o parque está cheio. Oh, não é aqui. Ah, o chete não é aqui, caraças. Não é aqui, malta. Eia, cucaraças. Malta, não há sítio. Ei, calma. Calma que eu sei o que é que é de fazer. Vamos desencatar e vamos arranjar aqui um sítio para dormir. Não sei aonde. Está tudo cheio. Ah, aqui dá, aqui dá, aqui dá. Bora. Orra. Malta, estava a ver a minha vida andar para trás. Bora. Agora, voltamos a apanhar o reboque. Agora, vamos arranjar aqui um trabalho, não é? Mercado de cargas. É este, não é, malta? Tem que ser. Os outros são maiores. É esta, é esta, é esta, é esta. É esta. Bora. É esta, malta. Bora, siga. Vamos já aproveitar. E vamos também já testar, não é? Está. Bora. São seis da manhã. A gente está a entrar pelo lugar da entrada, mas não faz mal. Devíamos sair além e não entrar aqui, mas pronto. Está-se bem. Bora. Ora, temos que voltar para trás para ir buscar a carga. Também está mal feito, malta. Devia ter ali um sítio para a gente dormir, não é? Sem ser, sem ser, sem ser comprar a garagem. Bora. Tem que se fazer outra vez o caminho todo para trás. E depois voltar a fazer para cá, acho eu, não é? Essa ideia. Este caminhão está fixe, malta. Olha aí, a pintura deste caminhão está fixe. Está potente. É o da Pantera Negra. Acho que isto é... É customizado. Não faz parte da... Do coisa do jogo, não é? Acho eu. Bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui atrás da Pantera Negra. Isto não há aqui sítios para um gajo ultrapassar. Ah, ultrapassa no traço contínuo, malta. Agora não há necessidade, ok? Antes já houve necessidade, agora não há. Ah, tinhas que bater, não é? Tinhas que bater. Já estava muito sossegado, não é? Já estava demasiado sossegado, malta. Ah, tinha que bater, não é? Tinha que bater. Bora. Vamos ter que ir ali a BCP, acho eu, carregar. Não, aqui não. Aqui não posso ultrapassar. Se eu tivesse tempo, malta. Se eu tivesse tempo, malta. Eu até tinha dormido. Tinha, tinha ido buscar a carga e ia dormir, não é? Bora, Zé. Não apanhas agora a meter para este lado. Eu sou perigoso. Bora. Está ali o stop, mas não vem ninguém, não é? Não vale a pena parar. Bora. Mercado de cargas. É esta. Escolher trabalho. Agora, vamos lá. Talvez se a gente consegue aqui alinhar isto para carregar. Ok. Está. Desliga e carrega, não é? Agora, demora mais ou menos uma hora a carregar, acho eu. É, pouco mais de uma hora. Ah, e se calhar agora vou aproveitar e vou tirar uma foto, não é? Mídia, modo fotográfico. Tirar aqui umas poucas que depois eu escolho qual é que fica... Qual é que fica melhor para a capa do vídeo. Bora. Podemos arrancar. Siga. Bora, 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 bora. Let's go, malta. Let's go. Vamos com... 14 toneladas de... Reservatório, malta. Que não faço ideia do que é. E acho que não vem ninguém. Siga. Temos... 10 horas para descansar. E temos 6 horas para entregar a carga. E temos 4 horas e meia de viagem. Portanto, é tranquilinho, malta. É tranquilinho. Bora. Siga. Vamos voltar outra vez a fazer a mesma estrada. É a terceira vez, malta, que vou passar nesta estrada. Mas pronto. Se calhar agora, como é a terceira vez, vamos com a câmera exterior, não é? Bem, vocês já viram com a câmera interior e agora vemos com a câmera exterior. A câmera do perigo. É a câmera 2. Só ver se tenho aqui piscas ligadas. Tenho. Bora, 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 bora. Vamos lá, galera. Vamos lá. São 300 quilómetros de viagem, mais ou menos. Isto vai dar um vídeo pouco mais de meia hora. Está fixe, malta. Estou a curtir. Estou a curtir estas viagens pelo Brasil. Espero que também estejam a gostar. Claro, malta. Se estão a gostar, não se esqueçam também de deixar o like, que é extremamente importante. E se puderem, partilhem com 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10 amigos vossos. Está aí embaixo que diz partilhar, malta. Partilhem este vídeo com mais pessoas. Que é para eles também conhecerem as estradas do Brasil, não é? Entretanto, os meus motoristas continuam a fazer dinheiro. A ideia, se calhar, malta, é que se calhar compramos a garagem no Rio de Janeiro. Acho que é capaz de ser... Oh, shit. Já foste multado por excesso de velocidade. É capaz de ser o melhor sítio para a gente comprar uma garagem, não é? No Rio de Janeiro. Portanto, quando chegarmos ao Rio de Janeiro, compramos garagem. Bora, vamos andar bem. Zé, não traves tanto, meu. Para que é que este caramelo está a travar tanto, meu? Para que é que este gajo está a travar tanto? Oh, shit. Já tive... O gajo que vinha atrás de mim também já teve que pôr o pé a travão, não é? Belo horizonte, bom despacho. Ah, aqui foi onde eu vim por... Onde eu vim dormir. Já. Ora, a Isabela fez mais mil. Olha os gajos. Bora, aqui já é tudo estrada nova que vocês ainda não viram, nem eu, não é? Isto para mim é tudo novidade. Vamos um bocadinho acima do limite, malta. Mas também, se virmos os gajos, a gente trava. Ui, só que este aqui para conduzir, malta, este aqui tem que ser câmera 1. Isto para conduzir aqui nestas curvas tem que ser câmera 1. Araças, este é só curvas, meu. Ainda por cima com um reboque duplo. Fácil. Aia, deixam o lixo no meio da estrada. Ui, 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 malta, este é só curvas. Caraças. Bom, mas também assim é mais fixe, não é? Eu acho que é mais fixe com curvas do que tudo reto, não é? Mas também não tem muita piada. Tens que ir sempre pôr o pé a travão, senão... Não vais pela... Pela ribaceira abaixo, não é? Agora não vou fazer pôr o cruz de control nos 80. E mesmo assim não... Shit. Mesmo assim tens que ir pôr o pé a travão, senão... Ora, aqui é só deixar ir. Ali à frente temos portagens, malta. Não sei por carga de água é que temos portagens. Se calhar temos autoestrada. Não. Fim da serra. Ok. Atenção, reduz a velocidade. Via fácil, não sei o que, sem parar. Onde é que é a via fácil? É esta. Ao menos o Brasil tem a via fácil, não é? Que não tem cancelas. Agora, para que é que é autoestrada aqui, malta? Não faço ideia. Olhem aí. Isto não é autoestrada. Para que é que se paga se isto não é autoestrada? Alguém me sabe explicar, não? O que é que se paga se isto não é autoestrada? Vai ali o carro da Bófia, pronto. Estão a ver, malta? O que é que eu digo? Estão a ver o que é que eu digo? Vai o carro da Bófia. Ninguém... Ninguém ultrapassa, não é? Anda, Zé. Anda. Anda. Pô, arra. Bom, pelo menos não deu multa, não é? Pelo menos não deu multa. O que é que este Zé vai a 30h, meu? Se calhar é uma Renault, não é, malta? Deve ser uma Renault. Só pode. O gajo vai literalmente a 30h. Venha por cima aqui a traço contínuo, não posso ultrapassar, não é? Anda, Zé. E agora? Paguei 15 paus para quê? Malta, alguém me explica. Para que é que eu paguei 15 paus? Não faz sentido nenhum. Paguei 15 paus. Apagaste-te uma portagem e ainda por cima tens que andar aqui a 30h. Pronto. Anda. Vai morrer, malta. Vai morrer. É uma Renault, malta. Só pode ser uma Renault que vai aqui à frente. Olha, vai mais um carro da Bófia. Malta, extremamente difícil de conduzir no Brasil. Extremamente difícil. É sem dúvida o país onde mais me custou até agora conduzir. Foi aqui no Brasil. Deixa lá ver se eu consigo pôr a Câmara 2, malta. Sem dar muita cegada. Olhem aí. Temos aqui uma cidade. Cidade, vila. Eu não sei como é que se chama. Mas há de estar aqui a placa com o nome. Bem-vindo à luz. Chegámos à cidade do Benfica, não é, malta? Ontem, para mim, malta, sábado, foi o jogo da Supertaça entre o Sporting e o Porto. Eu estou de contato que o Sporting estava a ganhar 3-0. De repente, a taça foi para o Porto. Mas pronto. Se calhar o Porto mereceu, não é? Oxente. Por que é que este Zé não anda, meu? Por que é que este Zé não anda, meu? Jesus Christ, meu. Já lhe bati duas vezes. Meu Deus. Bora. Agora, agora que já tenho aqui. Agora que já tenho aqui. Espaço para ultrapassar. Este caramelo está a andar com velocidade. Malta, não dá, meu. Isto está a ser impossível, meu. Como é que o gajo é tão devagar? Quando era a estrada com um duplo taço contínuo. E ali? Que era... Que estava descontínuo. Que eu podia ultrapassar. Este gajo acelera, meu. Fogo. E agora já está outra vez contínuo, não é? Agora não podes fazer nada. Sei lá, vê se eu arranjo uma brecha. Também agora já não vale a pena, não é? Que eles vão andar bem. Agora, nos 80. Calma, que ele já está a travar. Tem que tirar um bocadinho de sensibilidade no travão, malta. Está muito sensível. Ah, ele vai virar. Graças a Deus. Tem que code, malta. Tem que code. Que o gajo vai virar. Serra de Minas. Vamos ter mais uma... Mais uma coisa de... Serra, malta. Bora, vamos lá. Este está malta. Transporte Central Pombalense. No Brasil. Nós não estamos a chegar a Nova Serrana. Olha, a malta está tudo a travar. Aí está a Nova Serrana encontrada. Aqui é 60. E aí, que trânsito caraças que vem aqui. Olhem aí. Ok, agora já é 90. Ui, calma. Calma, Zé. Calma. Estás muito nervoso. Com licença. Com licença, sou polícia. Você também só sabe estrovar. Estamos quase com 17 milhões na conta, malta. Ou 17 mil neste... Não, é 17 milhões é. 17 milhões. Aí olhem o trânsito que aqui vai. Pará de Minas. É a próxima cidade. Nós só vamos de passagem, não vamos parar. Mas contou. Ok. Bora, 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 bora. Belo Horizonte, Betim. Será que é agora que vamos ter autostrada a sério, malta? Será? Estamos a 84 quilómetros de Belo Horizonte. Agora, quais é que são as rápidas? Acho que nenhuma, né? É esta, não é? Esta era só para os autocarros, mas pronto. Bora. Então, mesmo assim, agora, estamos bem tranquilos. Ei, malta, olhem ali um... Um hotel para a gente dormir e com a cena dos autocarros. Uma coisa que eu depois também quero fazer, malta. É comprar um autocarro e fazer algumas estradas também de autocarro. Oxete, já foste multado. Calma. Porra, por que é que aqui é a 50? Malta, não fazia sentido nenhum ali ser 50. Deixa-me mudar isto para a câmera 1. Se vai, vamos aqui aos S's. Ora, por isso controle ligado nos 90. Vamos lá. Mesmo assim, malta, mesmo assim, já está muito melhor do que estava no início, quando eu comecei a primeira temporada do Eurotrack, né? Que eu não sabia conduzir. Era só multas, incidentes, multas e incidentes. Agora está melhor. Não está perfeito, mas está melhor. Bora. Belo Horizonte, contagem. Aqui é a 60. Tu vais a 80. Os gajos aparecem, comes mais uma multa, né? Ora, estamos a chegar, malta. Estamos a chegar. Estamos a chegar. Descobrimos o concessionário da Renault. Boa. Agora, aqui, continuamos em frente. Também podíamos passar por baixo, não é? Mas, é, caralho, está ali um carro todo acidentado. Tem calma, Zé. Tem calma. Betinho, encontrada. O que é que o gajo já está... Já está a dar a porra da música, malta? E nós já estamos a chegar. Bora. Vamos para a Fiat. Betinho, Fiat. O que é que é Fiat, malta? Será o concessionário da Fiat? Essa ideia. Fiat. Parece que agora temos que ouvir a música. Temos que ouvir a música durante todos os episódios, não é? Fiat automóveis. Ah, vimos entregar à fábrica da Fiat, malta. Olhem, fábrica da Fiat. Tem calma, Zé. Tem calma que eu estou a chegar. Não é bem, bem, bem na fábrica da Fiat, não é? Porque a fábrica da Fiat é ali do outro lado. A música, por acaso, está fixa. Bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ok. Temos que estacionar ali. Então. Ah, Zé. Estou a bater no Zé que está aqui a controlar o trânsito. Este parque está um bocado esquisito, não está? Tem calma, Zé. Tem calma que eu vou entregar isto a tempo. Tem calma. Então, não está? Ah, tem que ser mais à frente, não é? Aí está, malta. Olhem, hã? Transporte central Pomba Lence. Só tirar mais uma foto ou duas nunca são demais, não é? Agora, tenho que desligar o motor e enter, não é? Para descarregar, boa. Há feito, malta, mais uma viagem de 295 quilómetros. Agora, malta, próximo episódio. Quero ver se consigo ir. Se conseguimos ir até... Deixem-me ver. Para irmos... Para irmos ao Rio de Janeiro, malta. Hã? Onde é que está? Onde é que está o Rio de Janeiro? Ah, está aqui, malta. O Rio de Janeiro está aqui. O Rio de Janeiro ainda são 540 quilómetros. Ou seja... Ainda precisamos de fazer mais, pelo menos, mais duas viagens. Portanto, se calhar, próximo episódio. Tentamos ir até Barbacena, talvez. Talvez até aqui. São 189 quilómetros. E depois de Barbacena. Vamos para aqui. Barbacena, Santos, aqui, Rio Pomba. Por aí, assim, por esta zona aqui. E depois para ali, não é? Vamos ver, vamos ver. Bom, malta, obrigado por terem assistido a mais um episódio de Eurotrack Simulator 2 pelo Brasil. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. E partilhem, malta. Partilhem com os vossos amigos. Fiquem bem. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!